E aí pessoal, tudo bem? Boletim Blue de hoje chegando com boas notícias. Chelsea está praticamente garantido na UEFA Champions League da temporada 19-20. Os Blues venceram neste domingo o time do Watford por 3x0 em Stamford Bridge. Contando com os tropeços do Tottenham e do Manchester United, que agora está matematicamente fora da disputa, o time do Chelsea pode precisar só de um empate contra o Leicester fora de casa na última rodada e se garantir entre os quatro melhores da Premier League, sem precisar contar com o possível título da Europa League para chegar na Champions. Partido contra o Watford foi um pouco mentirosa. Esse placar de 3x0 não foi exatamente o que o jogo demonstrou. Logo nos primeiros minutos, o Maurício Sarri, que já não contava com o Tony Hüdiger, perdeu também o Kanté. O Kanté que a gente sempre soube, o motorzinho do time, aquela forma de ligação da defesa para o ataque, saiu lesionado, algo que é raro para as estatísticas do Kanté. Ele praticamente não se machuca. No lugar dele entrou o Loftus Tic, que é um bom reforço, é uma boa opção para se ter no banco de reservas, mas a gente sabe que não é a mesma pegada dentro do jogo. Isso foi um pouco preocupante, porque no primeiro tempo o Watford dominou as ações, dominou as oportunidades de gol e graças ao Kepa, o time do Chelsea foi para o intervalo com o 0x0 no placar. Na volta dos vestiários, parece que a conversa foi muito produtiva e logo com 5 minutos de jogo já estava 2x0 para o time do Chelsea. E o mesmo Loftus Tic que entrou no lugar do Kanté foi quem abriu o placar, num toque de cabeça, assistência do Hazard. Poucos minutos depois, outro cruzamento do Hazard, dessa vez o Davi Luiz foi quem fez o gol. O brasileiro Davi Luiz fazendo 2x0 para o Chelsea. A partir de então, o Chelsea já começou a controlar o jogo. Controlou a posse de bola, dominou o jogo ali na intermediária de ataque e deu uma cozinhada no Watford. O Watford, que teve boas oportunidades com o Dinei e com o Deulofeu especialmente, perdeu todo esse poderio de ataque. Em contrapartida, o Chelsea foi para cima. E já mais na reta final do jogo, o Gonzalo Higuaín, num bonito toque de cobertura em cima do Foster, decretou a vitória do Chelsea por 3x0. A partida contra o Watford teve algumas marcas importantes. O último jogo do Chelsea pela Premier League em casa nesta temporada. Lembrando que agora no meio de semana é a volta contra o Weintracht Frankfurt. Depois tem o jogo contra o Leicester e a possível final da Europa League, que vai ser jogada em Cabu. Ou seja, o Chelsea não irá jogar mais em Stamford Bridge pela Premier League até agosto. O jogo deste domingo também contou com o lançamento do uniforme novo. Claro, é só um detalhe, mas a nova camisa foi apresentada para a torcida. E o último ponto, no final do jogo, o Gary Cahill fez a sua despedida da torcida. Ele que não deve ter o seu contrato renovado, provavelmente está de saída dos Blues, teve a oportunidade, entrou no lugar do Davi Luiz ali nos últimos minutos, recebeu a faixa de capitão do Aspilicueta e terminou o jogo como capitão do Chelsea, como ele era algumas temporadas atrás. Representando, claro, tudo o que ele significou, o Gary Cahill que chegou no Chelsea em 2011. Ou seja, já tem aí 7, 8 anos de casa. É um jogador importante para o clube, apesar de todas as críticas que a torcida faz com certa justiça em cima dele. Voltando ao jogo, o 3x0, de novo, um pouco mentiroso, mas de certa forma com alívio. O Chelsea agora fica em terceiro lugar provisoriamente e muito provavelmente vai jogar a Champions League da temporada que vem. Lembrando então, no meio de semana tem jogo contra a Eintracht Frankfurt. No final de semana que vem, a última rodada da Premier League contra o Leicester. E se tudo der certo, no final deste mês de maio, a grande final da UEFA Europa League contra a Valencia ou Arsenal. Primeiro jogo contra a Eintracht, 1x1 na Alemanha. A volta em Stamford Bridge para o Chelsea se garantir nessa grande decisão buscando o bicampeonato. Ao longo dessa semana, vamos ter mais edições do Boletim Blue e o Chelsea Brasil, você já sabe. A gente está no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook e nos grupos de WhatsApp, além, é claro, do nosso Boletim Blue aqui no YouTube. A gente está sempre contando com vocês e até a próxima!